Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Clara dos Anjos, do escritor brasileiro Lima Barreto, publicado pela primeira vez em 1948. Eu já começo esse vídeo confessando para vocês que eu não gosto muito de Lima Barreto, é daqueles autores que eu leio mais por uma questão de obrigação, porque eu acho importante, acho relevante conhecer a obra dele pelo seu valor, pelo significado que ela tem para a literatura nacional e para que eu possa ter também o direito de opinar sobre ela. Mas a verdade é que eu não acho muito agradáveis as histórias que o Lima Barreto escreve aqui em seus romances, esse aqui por exemplo já é o terceiro romance que eu leio dele, e eu sempre fico com essa impressão de que o Lima Barreto coloca um panfletista à frente do literato, à frente do romancista. Aqui você tem muita pregação, você tem muita difusão de ideias. Ao que parece, a ficção para Lima Barreto é antes um artifício, um recurso que ele utiliza para encobrir, para disfarçar um pouco as suas ideias revolucionárias que ele tanto pretende divulgar através da sua obra. E a verdade é que eu aprecio mais aquela literatura que é revestida de literatura mesmo. E algo que me deixa, assim, bastante intrigado sempre que eu leio algum texto crítico sobre a obra do Lima Barreto é que eu sempre me deparo com a informação de que ele tem uma linguagem muito coloquial, muito simples, até informal, digamos assim, porque ele pretendia mesmo dar uma compreensão mais simples ao seu texto porque ele queria ser compreendido pelo maior número de leitores possível. E a verdade é que eu não concordo com isso. Eu não acho a escrita do Lima Barreto das mais simples. não que ela tenha, assim, uma complexidade como a de um Camilo Cacharelo Branco, mas a que eu também não percebo aquela clareza, aquela fluidez de um Machado de Assis. A verdade é que eu acho bem mais simples ler um Machado de Assis, ou mesmo um José de Alencar, do que ler Lima Barreto. Não só por eu achar a escrita dele, assim, um tanto requintada, pretensiosa, mas porque a narrativa que ele constrói, a forma que ele dá, a história aqui dentro do romance não me agrada, não consegue me seduzir tanto. Outra coisa que eu acho bastante errado é porque eu já me deparei várias vezes com a referência de que isso aqui é uma obra inacabada. E eu discordo porque quando você lê esse romance você percebe que quando você chega no final, realmente tudo está concluído, né? Não resta nenhuma lacuna. O texto não exige uma continuação. E também porque você percebe que ao final aqui do texto, o autor colocou local e data, né? a data em que ele começou o manuscrito e a data que ele terminou. Então, isso é um sinal de que o texto está completo, né? O que eu penso é que talvez ele não tenha tido tempo de revisar Clara dos Anjos, né? Mas que completo está. Até porque o argumento utilizado aqui nessa obra é o mesmo de um conto que o Lima Barreto já havia publicado. É um conto de mesmo nome, Clara dos Anjos, que saiu aqui nessa coletânea de contos, histórias e sonhos, que foi o último livro publicado em vida do autor. E aqui nós temos a mesma história da Clara dos Anjos com algumas variantes, só que de uma maneira até mais agradável de se ler, porque aqui está tudo muito mais enxuto, muito mais direto e eu diria que é até mais interessante também. E o final desse conto Clara dos Anjos é o mesmo final do romance Clara dos Anjos. Então, é por isso que eu digo que realmente essa obra não é inacabada. Quando você começa a ler essa história, você percebe logo que as primeiras páginas são, assim, muito atraentes. e isso é bastante comum no Lima Barreto. A impressão que dá é que ele quer primeiro fisgar o leitor para depois passar a mensagem aqui pretendida. E quando o leitor já está ali fisgado a par de algumas peças da trama, né? Conhecendo os personagens principais, é aí que ele começa a fazer a sua panfletagem, né? Ele começa a difundir as suas ideias revolucionárias, os seus ressentimentos pessoais, o que é bastante comum, pelo menos pelo que eu tenho percebido até agora em todas as obras que eu li dele. E ele usa muito de ironia, ele usa vários recursos para tentar fazer o leitor também se indignar, assim como ele, da condição de miséria em que vivem os suburbanos do Rio de Janeiro. Os mestiços, as pessoas menos favorecidas, aqueles que estão esquecidos do governo, enfim. E uma coisa que me incomodou bastante logo nos primeiros capítulos de Claro dos Anjos é que o autor apresenta-se uma galeria infindável de personagens irrelevantes aqui para a trama. E o interessante é que ele sai caracterizando esses personagens, ainda que essas figuras não tenham um papel importante aqui dentro da narrativa. E ele faz isso tão deliberadamente que me ocorreu a ideia de que essas figuras, na realidade, são retratos de tipos reais. Pessoas que o Lima Barreto conheceu e que ele está ali retratando, sob algum nome inventado, dentro do seu livro. Inclusive, muitos críticos alegam que um dos personagens que aparece aqui, o poeta Leonardo Flores, é um alter ego do próprio Lima Barreto. E quando eu li as passagens referentes a esse personagem, eu realmente percebi que esse histórico de alcoolismo, de loucura, realmente lembra a vida real do Lima Barreto. Assim, os dois primeiros textos desse livro você lê muito arrastadamente. Eu sei que isso também pode ser uma questão de gosto pessoal, mas, para mim, pelo menos a leitura foi assim tanto arrastada nos dois primeiros textos. Aí, só no último texto aqui, nos finalmentes do livro, é que parece que a história ganha vida novamente. Parece que o autor se toca que, agora que ele já divulgou, já difundiu as suas ideias aí insurgentes, ele agora já pode deixar de lado esse panfletista e coloca em cena, finalmente, o romancista, o literato. E aí nós vamos ter, de fato, a trama principal que o leitor tanto espera ficar aguardando há tanto tempo desde o começo do livro, aqui em Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é uma jovem mulata, filha do carteiro Joaquim dos Anjos e da dona Ingrácia. Ela é uma menina muito ingênua, justamente por ser muito protegida por esses pais que são, assim, muito pusilânimes de caráter. O pai dela, por exemplo, confia em todas as pessoas, ele acha que todo mundo é bom e a Clara acaba pegando isso dele também. Ela não desconfia das pessoas à sua volta. E a mãe dela, a dona Ingrácia, é uma mulher, assim, bastante inepta para tudo o que fuja ali à sua realidade de dona de casa. E essa menina ingênua vai acabar se apaixonando por um verdadeiro mau caráter, aproveitador, o Cassie Jones, que ela vai conhecer no aniversário dela. O Cassie chega no aniversário da Clara porque foi convidado por um amigo do pai da Clara, porque ele toca modinhas e ele mais seduz as moças com violão do que propriamente canta as modinhas. Mas ele vai parar no aniversário da Clara justamente porque o Joaquim dos Anjos é um grande apreciador de modinhas. Mas a verdade é que a presença desse indivíduo aqui na festa vai acabar sendo mais prejudicial do que se imaginava. Esse Cassie Jones é um verdadeiro deflorador de moças, um pervertedor de mulheres casadas, e todo mundo comenta sobre a má fama que ele possui, sobre o pai dele que o detesta, que não aprova a conduta do filho, e sobre a mãe que, de certa forma, encobre todas as infâmias praticadas pelo Cassie. Mas a Clara, que é muito ingênua, não vai dar crédito a tudo que se comenta em torno do seu amado. Isso porque ele começa a galantear a Clara desde então e ela recebe os seus galanteios porque ela está apaixonada por ele. Ela acredita que ele é um homem ideal para o casamento. Ela nem sonha que Cassie está simplesmente mal intencionado em relação a ela. Ele só quer se aproveitar mesmo do corpo dela para depois abandoná-la, assim como ele já havia feito com tantas outras moças. E eu acho muito interessante que o Lima Barreto reflete que o comportamento da Clara, de certa forma, é uma consequência da postura dos pais dela, que não souberam dar uma criação, digamos assim, realista para essa filha. Inclusive, ele vai dizer aqui que as classes mais vulneráveis têm que ser realistas. Elas não podem pensar que todo mundo enxerga todo mundo por igual, porque não é assim. Então, o Lima Barreto vai defender aqui que essas classes menos favorecidas, elas precisam ser realistas com a sua condição, para que justamente elas possam ter como se defender de tudo aquilo que possa prejudicá-las. Dessa forma, o autor constrói aqui em praticamente todas as páginas do livro um amplo panorama de toda essa vida miserável dos subúrbios do Rio de Janeiro. E é interessante que ele apresenta os subúrbanos como vítimas inevitáveis da sua condição social. Ainda que sejam pessoas viz, ainda que sejam pessoas honestas, serão sempre vítimas. E a verdade é que Clara dos Anjos não é um livro para encantar o leitor. Isso aqui é um grito de indignação, é mesmo um desabafo pessoal do autor. E isso fica muito perceptível desde a dedicatória do livro, que vai para a mãe do autor, até a última frase, a frase que choca, que é um tapa na cara da sociedade mesmo. E eu não quero aqui criticar a postura do autor nesse ato de zelar pelos interesses da sua classe. Mas é bem verdade que eu ainda prefiro aquela literatura que respeita os seus limites enquanto obra de arte. Não que esse livro seja totalmente desprovido de teor literário, não é isso. Inclusive aqui tem uma cena muito bonita, muito poética, em que a Clara dos Anjos começa a pensar sobre a sua condição, sobre tudo que ela está passando, e ela se debruça na janela do quarto, e começa a olhar para o céu, e ela vê... Não, não vou dizer. Até porque é uma das passagens mais poéticas, mais interessantes desse livro, e são poucas as passagens que tem esse forte teor literário aqui, então eu não vou estragar a experiência de ninguém. Mas é realmente uma cena muito bonita, eu acredito que uma das mais antológicas de toda a obra do Lima Barreto. Muito obrigado.